Bem galera, tudo bem? Aqui é James Bond, Integral Médica, Darkness Nation, campeão brasileiro 2014, campeão do Arnold Classic 2015. Retornei agora em 2017 às competições e quero dar uma dica para vocês de exercícios de tríceps. Um exercício que nós utilizamos agora no final do treino de tríceps foi o tríceps pulley na corda, contraindo bem lá embaixo, voltando com uma certa cadência, mais ou menos 3 segundos na volta. Um exercício de finalização e para trabalharmos melhor a parte lateral, a parte de fora do tríceps. Espero que vocês tenham gostado, acompanhe o canal no YouTube, Instagram e Facebook. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho